Olá, estou fazendo esse vídeo aqui, esse e onde eu acabei vencido, vai em minha visão, em minha visão, da noite médica. Então, o seguinte. Então, o seguinte. 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 Vou explicar porque Ele é bonitão E a garota é a maior gata Linda, uma morena linda Uma das fotos dela Seu carro é preto, né? É marrom Uma das fotos dela na internet Ela botou uma roupa escura Uma brusa de couro Ficou bonitona, inclusive Com essa brusa E por fim A placa do carro Que tem L E o sobrenome dela começa com L Então aí eu comecei a lembrar dela O seguinte Eu adoro comprar carros com garotas Porque eu sou fã de carro Gosta de garota E ali vai é uma coisa na outra Verdade E essa garota Eu adoro ela Bom papo A gente já conversou De tanta coisa Essa garota Mas carro é um gasto mesmo aqui, né? Que nem tu casar, cara É quase a mesma coisa que casar No Brasil Porque lá fora os custos de um carro são menos É, praticamente não tem custo para um carro É muito barato E até mesmo casar lá fora não é tão caro A vida lá fora é mais barata Verdade O Brasil que é um país muito injusto Inflacionado É culpa de nós mesmos que votamos nesses caras Nós mesmos As pessoas que querem entrar para a política Já entram com interesse De se louvar Que é o seguinte Quando a pessoa Tem colação Bom Ela vai ser de outra carreira Lá dentro O cara Como é que eu vou dizer Tem que dançar Conforme a música Exato É que nem às vezes A pessoa entra para a polícia Ela entra querendo fazer um bom serviço Mas aí É tanta corrupção Dentro da polícia militar Do estado do Rio de Janeiro Que Ou eles se corrompem Ou vão matar ele Por exemplo Uma vez eu já ouvi falar Que esses ônibus São um serviço ruim Porque Soltam dinheiro para a prefeitura Já ouvi falar isso Pode ser que seja verdade O vídeo caiu Porque esse vídeo Eu estou fazendo Uma transmissão direto Facebook Youtube Depois cheguei em casa É só editar Essa garota Eu descobri Eu ia lá por um acaso No grupo do Face Deixou A minha atual esposa Eu conheci ela no Facebook Essa mina A gente está uns meses Sem se falar Mas Tenho fé Que a gente vai voltar Muita fé nisso Puxa assunto com ela De repente se tu puxar um papo Ela vai conversar com você Ela está no meu Insta Mas Ela dificilmente Entra no Insta Tchau 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 Tchau